Oi gente, como eu tinha feito uma rotina da manhã, resolvi agora fazer uma rotina da noite. Então agora são 6 horas, eu tô já voltando pra casa, tô olhando pra gente ser atropelada aqui. Hoje eu tenho um milhão de coisas pra fazer, mas eu não sei se eu não consegui fazer tudo. Mas enfim, bora pegar o metrô. Música 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 Eu cheguei em casa agora, 6h36, cheguei em casa. Eu deixo tudo arrumadinho assim de manhã, quando o Renato vai pra academia Galeta Fitness, eu deixo a casa perfeita. Quando eu chego aqui, posso mostrar que sai essa cara? Ué, mostra. Eu vou mostrar, eu chego aqui, aqui. Nem colocar na máquina, o bonito consegue, cai o braço. Eu esqueço que a gente tem máquina. É isso a vida, né? Música 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 Ai, tem um frango que tá aberto. Frango velho? Hum, cadê? 500, acho que era esse aqui maior de 500. É, você vai fazer o que que você fez? Não, esse é o maior de 600. Estrogonoc hoje. Música Cadê? Vamos ver esse. Ketchup. Mostarda. Não lembro mais se tem mais alguma coisa. Grêmio de leite. Já peguei, grêmio de leite, frango, ketchup e mostarda. Acho que era só isso. Ah, esqueci. Cebola e alho não é importante. Alho. Cebola. Pedir prato cortar o frango pra mim e agora eu vou colocar a roupa pra lavar, que eu esqueci. Gente, detalhe. Eu reclamava quando eu morava com a minha mãe, que às vezes eu usava uma blusinha e aí demorava, sei lá, duas semanas pra voltar pro armário. Eu falava, mãe, tu não lava a roupa como assim. E agora eu virei essa pessoa, a pessoa que eu mais temia. Eu lavo roupa. Não, assim, roupa preta eu lavo toda semana, né? Mas roupa branca eu lavo a cada 15 dias, assim. Só quando já acabou as calcinhas, as cuecas, daí eu lavo. E aí agora eu vou lavar porque já acabou. Quando você sabe o que precisa lavar? Quando acabou. Mas é porque a gente gosta. Agora eu entendo, minha mãe, sabe? Não faz sentido lavar se... Não vai lotar a máquina. Eu lavo quando vai lotar a máquina. Assim que eu faço. Bom, aqui não tem tanque, então quando eu quero lavar as coisas eu coloco no balde e as coisas na mão. Então é isso que eu tô fazendo agora. Eu tô fazendo agora. Eu tô fazendo agora. É isso. É isso. Fiz aí... Fiz aí o estrogonofe. Ketchup, eu usei essa mostarda dela super forte. Daí eu coloquei só um pouquinho. Vem pra cá que tá menos barulho. Porque a máquina tá lá rodando e faz muito barulho. Geralmente quem faz a janta, assim, sempre é o Renato. É o Renato. Sempre, sempre. Mas ele não gosta de ketchup, né? Quem conhece ele sabe. E aí quando ele faz o estrogonofe. E aí quando ele faz o estrogonofe, ele coloca cinco colheres de mostarda e uma colher de ketchup. Aí ficou horrível, né? Então aí eu acabo tendo que fazer. Mas ficou bom. Ficou bem gostoso o estrogonofe. Mesmo com o nosso creme de leite que era light, porque não tinha outro no mercado. Daí eu não coloquei tanto ketchup porque o gosto em si do creme de leite não tava tão forte porque ele era light. Pelo menos assim, lambendo ele eu percebi isso. E aí ficou bom. E também pra não deixar muito um gosto de ketchup, senão ele não vai comer. Senão o Renato não come. Mas daí ficou bom. Agora a gente vai jantar aquelas pizzinhas lá que eu mostrei. Daqui a pouco eu me troco. Porque eu também comecei a fazer exercício. Só que eu tô fazendo com uma personal em casa mesmo. Daí eu não vou conseguir filmar porque eu faço pelo celular, por chamada de vídeo. Não vou conseguir filmar. Daí a gente tem que montar as marmitas. Tipo, a minha marmita, né? Pra eu trabalhar amanhã. Que mais? Tem que depois estender essas roupas. Mas aí acho que o Renato que vai estender porque eu vou estar na aula. Eu tenho que editar vídeo. A princípio eu acho que é só isso. Comecei a fazer exercício e tô comendo mini pizza, né? Super certo. Bom, gente. Já estou com o meu look fitness. Agora são... Faltam 5 minutos pra começar a aula. São 8h25. Tá muito de dia. 8h25 da noite. Seguinte. Eu pensei que eu tava gravando, daí parou do nada. Mas enfim. Acabou a aula. Agora já escureceu. Agora já estamos de noite. Ai, eu vou tomar um banho. Eu tava tirando a maquiagem. Ela já me ligou. Ela tava adiantada, assim, a personal, sabe? Faltava uns 3 minutos. E ela tava, vamos? Aí eu falei, tá bom. Mas consegui tirar a make. Agora eu vou só tomar um banho. Mas consegui tirar a maquiagem. Agora eu vou só tomar um banho. Gente, eu tô morta. Não sei se é porque também faz tanto tempo que eu não faço exercício. Que aí qualquer coisa assim também me mata. Mas não foi qualquer coisa. Foi bem puxado. Eu sei que meus braços estão acabados. E é isso. O Renato tá com um computador novo, né? Como eu comentei. E daí ele instalou The Sims pra jogar. Esse aqui é a cortina, tá? Ele instalou The Sims pra jogar. Eu quero muito jogar The Sims. Eu amo jogar The Sims. Mas eu tenho que editar vídeo. Porque é pra amanhã. Se bem que é pra amanhã à noite, né? Mas o vídeo tá muito legal. Tipo, eu tava amando editar ele. É... Eu adoro editar vídeo, né? E aí eu não tinha conseguido sentar pra editar ele. Que eu gravei ele no domingo. Aí segundo a gente fez mercado e tal. Que foi ontem. Não deu pra fazer muita coisa. Domingo também a gente... Sei lá o que a gente fez. Não lembro o que a gente fez no domingo. Ah, domingo a gente saiu. Foi bater perna. Mas eu não gravei nada. Daí hoje eu levei meu computador pro trabalho. Daí no almoço eu tava editando esse vídeo. Daí eu tipo, queria muito continuar editando. Só que aí acabou o horário de almoço. Aí eu cheguei aqui. Essa corrida é que vocês viram. Então agora eu vou tomar um banho. E voltar pra editar o vídeo. Acho que já tô na metade. E aí eu quero muito de HD Sims. Então eu vou tentar editar bem rápido. Pra eu conseguir pelo menos montar uma família. Porque a minha parte mais legal de Sims é montar famílias. Assim. Casa eu adoro montar. Mas eu não sou tão boa assim. Nas dimensões, sabe? Pra não ficar tão quadrada assim. A casa eu acho difícil fazer. Mas eu acho o máximo também. Mas o que eu mais gosto é de montar as pessoas. Saí do banho. Agora são 15h para as 10h. Ai, tô cansada. Agora eu vou aqui editar meu vídeo. Vou adorçar aqui. Bom, gente. Acabei de editar. Ai, já são 10h30. Nessas 33h. Tá exportando aqui meu vídeo. Vai demorar aí mais uns 10 minutos pra terminar. Eu costumo dormir 11h, 11h30. É... Então eu vou jogar só um pouquinho assim. Porque eu não joguei nada, né? Até agora. E eu tô muito ansiosa. Que eu amo. E eu sei que The Sims é viciante. Quase, quase que eu comecei a jogar antes de eu editar. Só que aí eu não ia conseguir parar. E aí eu não ia conseguir editar. Então já garanti. E aí eu posso jogar amanhã. Porque aí eu não tenho vídeo pra editar amanhã. Porque eu vou postar esse vídeo amanhã. Na quarta. Dia terça. Não sei se eu falei isso. Então, gente. Foi esse vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever. E ativar o sininho de notificação. Assim você não perde nenhum vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí